Ai, ai, Amy Rose, o que o bebê Sonic tá fazendo ali? Bebê Sonic, era pra você aparecer daqui a... Era pra você aparecer só daqui a um tempo, seu idiota? O que você tá fazendo aí? Ai, meu Deus, nem se pra seguir o roteiro direito ele consegue esse bebê burro. Pessoal, vai deixando o seu like, se inscreve no canal, porque na aventura de hoje parece que o bebê Sonic vai ficar super triste e vai fugir de casa dos seus pais, Sonic e Amy Rose. Se vocês gostam desses personagens aí do universo do Sonic, vai deixando o seu joinha e acompanha essa aventura até o final pra gente ver como que essa história vai se desenrolar. Ai, ai, cadê? Amor, você tá vendo o Sonic por aí, Amy Rose? Ele tá meio sumidinho, cadê? Sonic... Toma, mãe, toma! Hã? Toma! Cadê o papai? Eu não tô vendo... Oxi, ele tá... Filha da mãe, ele tá tirando bolinhas em você! Toma! Ele é aqui em cima, papai! Garoto, desce já daí, garoto! Você não pode ficar fazendo essas palhaçadas, bebê Sonic! Eu não tô querendo! Não! Ai, eu vou ter que subir em cima! Eu vou subir em cima e vou acabar com essa bobeira! Calma, como é que sobe? Como é que esse moleque é um pestinha? Ai, pau, caiu! Ai, me bate! Amy Rose, eu falei que não era hora da gente ter um filho! Moleque é uma praga! Volta aqui, bebê Sonic! Perseguição, perseguição, perseguição! Ai, perseguição! Não, não! Só falta ele roubar um carro! Não, perseguição, perseguição! Ai, toma, mamãe! Meu Deus, ele te deu um bom amor! Papai! Garoto, respeita a sua mãe, garoto! Papai, vai ter que pular muito longe! Ai, droga, droga, droga! Perseguição com o garoto, burro! Eu vou te prender, garoto! Eu vou te deixar de castigo durante o mês, tá me entendendo? Tu não vai ficar jogando aquele jogo violento, Roblox! Ah, volta aqui! Roblox! Roblox é demais, papai! Aquele jogo é sensacional! É, mas é muito violento, só te ensina besteira! Volta aqui! Toma aqui! Ai, quase que eu achei que eu vou te dar, senhor! Ai! Sai fora, galera! Ai, eu vou fugir! Olha só, se você pegar um... Ele não pode pegar um quadriciclo e sair numa perseguição! Ai, pera aí! Para aí, senhor! É, bebê burro da pele! Não! Nossa, o que ele fez com o cara? Agora eu vou bater na mão, mas senhor não vou dar aqui! Não, 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 não! Esse moleque, ele tá possuído, não é possível! Toma, mãe! Emerose, corre dele, Emerose! Volta aqui! Toma aqui! Ai, o mochinho aqui bateu na mamãe! Ai, volta aqui, bebê Sonic! Ai, não pode correr... Magista! Ele não pode correr de mim! Não, você não vai correr de mim! Vou sim, papai, quer ver? Toma! Toma! Para de tacar ovo em mim! Ai, eu dei bolinhas! Ai, droga! Agora eu vou pegar um quadriciclo! Ai, será que vai aparecer outro quadriciclo desse? Droga, droga, droga! Irra! Eu vou te derrubar! Ai, vai! Não! Trouxa! Você não vai... Você não vai... Ai, droga, vou ter que pegar o quadro desse cara! Aqui, 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 aqui! Vai, 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 vai! Vem, Emerose! Vamos ter que ir atrás dele! Anda, Emerose! Ai, desculpa, amor! Droga, droga! Nunca vai me enxergar comigo! Ai, droga, droga, droga! Calma aí, eu tenho que atropelar esse cara aqui! Esse cara tá me enchendo o saco! Vem, Emerose, entra aí! Vamos ter que pegar o nosso filho! Ele tá um pestinha! Vamos lá, vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Ele tá ali na frente! Ei, garoto! Toma! Oxi, cadê ele? Ai, ganhei papai! Ele me trolou! Ele tá com uma moto agora! Nossa senhora! Nossa! Que isso! Nossa, ele tem uma moto que atira! Meu Deus! Não, mas precisou! Ah, esse moleque é uma praguinha! Vou pegar ele, vou pegar ele! Ah! Ah! Você foi... Ah! Passei pelo outro lado do mar! Cadê ele? Ah! Ele não é! Amigos, cadê o nosso filho? Onde é que ele tá? Eu me perdi dele! Ai, droga, droga, droga! Ah, eu tô na praia aqui! Ai, 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 ai! Na praia? Hã? Aqui, papai! Eu não tô vendo ele! Ali, ele tá ali! Ah, ah, ah! Volta aqui, garoto! Toma! Eu vou te ensinar bons modos agora, sua peste! Eu vou te prender na delegacia e você nunca mais vai... Ah, pai! Não, não vai me prender na delegacia e nada! Vai ficar sem carro agora! Ai! Não, não, meu carro não, meu carro não! Vai ficar... Isso! Entra aí! Agora eu vou dirigir com o senhor! Não, não, não! Você é de menor! Você não pode dirigir! É melhor assim! Não, 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 não! Calma, pai! Ai, filho! Ai, droga! Eu vou fugir pra dentro do trilho! Droga, ele vai fugir pra dentro do trilho! E o Thomas.exe vai acabar derrotando ele! Galera, esse vídeo tá muito louco porque a família do Sonic está completamente perturbada com esse filho maluco que eles têm! O que será que vai acontecer pro bebê Sonic fugir de casa? Ai, ai, ai! Volta aqui, bebê Sonic! Cadê ele? Ele entrou dentro... Ele entrou aqui dentro! Ai, caramba! Cadê ele? Cadê ele? Ai, meu Deus do céu! Ai, cadê ele? Seu burro! Você acha que não ia te ver aí? Ai, não viu! E não viu! Claro que eu vi, seu besta! Eu achei que você iria me dar um susto! Você passou direto! Ai, e aí, garoto? Olha só! Respeita sua mãe! O que foi, pai? Agora eu parei! Eu sou do bem agora! É do bem agora, garoto? Olha só! Eu falei pra você parar de andar com aquele Marquinhos lá da sua turma porque ele é mau exemplo pra você e você virou uma peste de moleque! Ai, ele é o filho do Homem-Aranha, pai! Eu sei que ele é o filho do Homem-Aranha! Por isso que eu tô falando que ele é uma praga! Eu odeio o Homem-Aranha! Ai! Eu odeio o Homem-Aranha! Papai, o que que nós vamos fazer? Senão eu vou ficar chato, hein? Eu quero sorvete! Ai, olha só! Você quer sorvete? É! Não! Eu quero o Pelé! Claro que eu tenho sorvete, papai! Ah, por isso que você tava... Mas você tava atacando aquelas bolinhas de sorvete em mim e na sua mãe! Essa? Aí, eu falei, tem sorvete aí, é só você comer e fixa a porcaria na boca! Tá, garota, eu vou te levar pra comer sorvete então, vamos lá! Chega aqui, moleque! Ai, caramba, esse garoto... Você tem que ter mais modos, cara! Parar de ficar batendo nas pessoas, tacando bolinha na cabeça dos outros e respeitar seus pais! Hum, tá bom, papai, eu vou te respeitar! Vai pegar esse carro, é? Sim, esse aqui é o meu carro! É o teu carro? Precisa quebrar o vidro pra entrar? Sim, tava sem chave! Hum, sei! Vai ligar com o quê? Com o dedo? É, você quer ir aonde, filho? Em qual sorveteria? Na sorveteria do sapatinho! Tá, vou te levar lá então! Vamos lá, filhão! Ih, programa em família do Sonic! Chegamos, filho! Estamos quase chegando aqui! Olha só! Epa, papai, eu fui chegando! Mas demorou essa viagem, hein! Demorou! Ai! Ai, calma! Ih, papai tá aprendendo a dirigir aqui! Eu tô vindo! Aqui, filho! Ai, ai! Tá, filho, chegamos! Ha, ha! Tá, papai, chegamos aonde? Chega aqui, filho! Tá, papai, cheguei do carro! Pronto, agora... E, ó, pressamos o portão, filho! Ha, ha! Legal! Tá, agora vamos entrar aqui, aqui onde vende o melhor sorvete da cidade! Eu quero com duas bolas, papai! Ah, 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 ah! É... Ah! Meu Deus, quem é aquela? Ah, filho, tão bom! É a mamãe, é a mamãe! Ah, filho, tá! Vem cá, vem cá! Vamos... Não, filho! Para, você tá acabando o sorvete nela, filho! Ela desceu! Toma aqui! Ai, pai, não! Olha só! Ela desceu, o quê? Pede aqui, pede aqui a sua... Você desnoncauteou a mamãe! Pede aqui bolinha de sorvete, filho! Oh, fantasma invisível! Eu quero bolinha de sorvete! É o homem invisível que atende aqui nesse restaurante! Ah, entendi! Aí, irmão! Não pode criança aqui, não! Essa sorveteria é para adulto! É o quê, meu irmão? Você tá ficando maluco, cara? Nem te conheço! Toma aí! Dá uma bolada na cara! Dei uma bolada nele, pai! Que isso, filho! Filho, melhor a gente correr daqui, filho! Melhor a gente correr daqui! É, papai! Mas eu queria comer sorvete! Não, não, não! Será que vai ser por esse motivo que você vai fugir de... Ah, tamo aqui! Ah, pera aí, papai! O carro tá trampando aqui, cara! Você não vai comer sorvete, quer saber? E nem vai poder dirigir o carro! Eu vou te proibir também! Toma! Ai, proibir, pai! Ah, filho! Quer saber, pai! Eu vou fugir da sua vida! Você tá de castigo, garoto! Você tá de castigo! Eu tô do quê? Castigo, tá entendendo? Tchau, papai! Ah, errou! Ai, droga! Esse garoto é um pestinho! Ele fugiu de casa! Ai, a Amy Rose estava ali naquele local que eu não faço ideia de onde seja! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje aqui no GTA 5! Se vocês gostaram, vão deixando o seu like! Se vocês deram risada, comenta aí embaixo! Tamo junto e até a próxima aventura da família do Sonic! Hoje, infelizmente, o bebezinho acabou de fugir dos seus pais! E eu não sei o que vai ficar fazendo pelo mundo afora! Afinal, ele é um bebê e não tem muito o que ficar fazendo sem os pais, né? Mas é isso, galera! Tamo junto e até a próxima! Fui!